Como Podes Pensar Se Uma Vez Eu Te Dei Teu Carinho E A Tua Ilusão Encheu De Dois Não É Dizer Que Eu Sou Veidosa Mas Estou Orgulhosa De Ser A Mulher Que Outros Homens Pretendem E A Ti Já Não Quero Volcar A Ter Mas Verdeiro O Que Eu Tás Dizendo E Sofrando Que Eu Te Dei Não Te Enganhes Dizendo Mentiras Não Te Enganhes Não Me Passas Lindo Até Parece Impossível Que Um Dia E Hoje O Homem Sonho De Dois Esta Siga Farsa De Agora Não Podes Pensar Que Eu Te Quero Como Podes Sonhar Com Meu Amor Se Uma Vez Eu Te Dei Meu Carinho E A Corusão calibre Dizendo Tomate Não Podes Sonhar Com Meu Deati Eu Meighi Não Podes Estão Onhar E De fabricm E O Que Em Coatres Madagas Não Podes Sonhar Com Meu Marcos Se Uma Vez Eu Te Dei Meu Carinho E A Dom Enganhes Da SUA Não te engangues dizendo mentiras Não te engangues, não me faças rir Até parece impossível me enviar Um posto homem sonhando por mim Esta cínica farsa de agora Faz-me rir, vai, vai, vai Faz-me rir, vai, vai, vai